Eu sou o Nick Trigamonten O que é o Nick Trigamonten? O que é o Nick Trigamonten? O que é o Nick Trigamonten? E eu sou o Guatiri O Guatiri E eu sou o Nick Hamilton E eu sou o Nick Hamilton Galera, olha onde que eu to, galera Se liga O que é o Nick Hamilton? O Nick Hamilton O Nick Hamilton O Nick Hamilton Thank you all so much Is good to see everyone It's good to see everyone As always, thanks. We're happy to see our ministries and encouraged you Obrigado. 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 Obrigado.